Primeiro ano de sucessão de amor próprio Concluído com sucesso Agora, bora pra segunda Pra você fizer o que quiser de mim O que você me fez assim Diz que é verdade Que tem saudade Gente, paciente bom vem de Santa Catarina Só pra trazer presente pro médico E dá bons resultados ainda Perdeu quase dois quilos de gordura Tem que participar, né? Não basta ser paciente Pessoal Tô com esse garoto Pra quem não conhece, ele é o ex-Big Brother BBB6 Ele participou Eu me recusei a atender ele hoje porque ele tá com esse cinto de cadarço Isso aqui tá na moda, querido Sigam eles Gente, quem não pegou esse look Só pra pegar aqui, ó Vou falar o look dele pra você Óculos da Chiquinha Cinto de cadarço E calça do Seu Madruga Gente, ela mudou de andar Agora não fala comigo Virou, ficou mala Entendeu? Clínica mudou Clínica mudou E agora não fala mais Amo essa pessoa Hoje eu vou ensinar pra vocês a diferença de um look Raiz, estiloso E um Nutellinha, ó Gente, look raiz Dá uma olhada Vou analisar Olha esse cinto Isso tá na moda, cara Tira a moda E aí Obrigado.